Rola a bola, tá valendo! A partir de agora a grande decisão do Campeonato Maranhense que você acompanha no Esporte Interativo. Vem na descida o Junior Chico já penetrou na área, por baixo, o Betão cortou a bola, explodiu no Junior e saiu pela linha de fundo, é tiro de meta pro Motoclub. Em definitivo, os últimos 45 minutos que você acompanha aqui na tela dos canais Esporte Interativo. Tentativa de toque pra entrada da área, Bruno Menezes apareceu, que bola ruim, cara a cara com o Matheus, e aí tá lá dentro! Gol! Ele marcou o pênalti. Mas tá marcado o pênalti, hein? Não, mas... Que confusão das aralhas! A torcida já comemorando, na sequência, a conclusão, se eu não me engano, do Rubens, pro gol. Se provocou o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio marcou o pênalti. A orientação da FIFA, Leandro Mamut, nesses lances, é que deu um gol. Vem Daniel Barros, experiente, na perna direita, cobrou, tá lá dentro! Gol! É do cavalo de aço! E o Imperatriz sai na frente. Daniel Barros. Olha a bola pra dentro, cabeçada tá lá dentro! Gol! É do Imperatriz! Ganou! Por aqui a decisão do Campeonato Paranhense. Resultado vai dando o título na trave! Sobrou, tá lá dentro! Gol! É do Motoclube! É dele! Ricardo Maranhão! A cabeçada primeiro foi no travessão. Na sobra, ele com muita frieza, muita calma. Isto foi as redes do goleiro Jean. Tem o Adalto na perna direita, bateu! É hora que o menino cresce! Botando o dispensão em cima e embaixo, se dedicando, carrinho, muito bem no jogo. O torcedor Botec se faz a festa! Tem expulsão, hein? Expulso, Val Barreto. Val Barreto. Expulso número 9 do Motoclube. A gente vai ver se recupera o lance aí que ocasionou a expulsão. Já era pra descender expulso direto aí. E depois ele bota a mão no rosto do jogador. Impulso, se pudesse tomar dois cartões vermelhos, tinha que ter tomado. Fisão vai pedir a bola, hein? Por aqui vai terminar. Segura a bola. E termina a partida! O Motoclube é campeão maranhense em 2018! Em Nordeste, todo sábado, comigo, Bruno Reis. E claro, eu espero por você! O Motoclube é campeão maranhense em 2018!